Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, falou sobre as próximas ações do órgão em busca de caminhos estratégicos para o crescimento econômico e social do país. Vamos acompanhar. As perspectivas são boas. Nós entendemos que a economia vai voltar a ganhar tração. Nós tivemos esse momento agora com os caminhoneiros em que nós vimos retomando e perdemos um pouco de tração, mas nós vamos retomar. O PIS-PASEP vai nos ajudar muito nesse sentido. Há dentro do Ministério do Planejamento um conjunto de medidas muito grande no sentido de facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos e oferecido pelo governo através da digitalização desses serviços. Vou citar o exemplo aqui do alistamento militar em que ele previa duas fases. Na primeira fase, isso alcança 1,8 milhão de jovens todos os anos, em que na primeira fase, esse 1,8 milhão de jovens tinha que ir à junta de serviço militar se apresentar, mesmo não tendo certeza se seria selecionado ou não. Então, o que foi feito? Foi todo digitalizado. Essa primeira fase, o jovem não precisa ir lá. Então, ele não precisa ter esse deslocamento. Só comparecerá na segunda fase aquele jovem que efetivamente foi selecionado. Então, são esses tipos de serviço que nós buscamos, em que facilita a vida não só do governo, porque eu preciso de menos gente para fazer o mesmo serviço, mas principalmente da população. Legenda Adriana Zanotto